E daí, quando eu vim morar aqui na Polônia, várias pessoas falaram assim pra mim Nossa, Carol, você vai morar naquele lugar, é lá que tem água preta E quando eu cheguei, eu não conseguia beber aquela água de jeito nenhum Mas hoje, eu me acostumei, né? Oi, gente, tudo bem? Para tudo pra assistir E o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal Eu sou Carol Capel, a sua destruidora de ecossistema feliz e limpo favorita E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a famigerada água preta da Polônia E, obviamente, contar pra vocês o quão foda é viver num lugar que tem água preta Ontem, eu estava no mercado e, de repente, eu vi isso Aí eu falei, nossa, uma Coca-Cola sem gás Comprei! Mas é óbvio que você que está aí me assistindo não viu isso Por quê? Porque você não me segue no Instagram Gente, eu mostrei tudo lá nos stories, a nossa degustação de água preta E você não viu Porque os stories já apagaram e você perdeu É isso Mas você pode remediar isso agora E não perder nada do que eu posto lá no Instagram É só me seguir por lá, é Carol Capel Oficial Aproveita que, por enquanto, é de graça A gente não sabe se daqui uns dias o Instagram vai começar a cobrar Pra seguir as pessoas Então já me segue por lá Bom, e daí eu comprei a água, trouxe pra casa E quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto E daí eu descobri, para minha surpresa Que essa água não era apenas uma água preta Não era uma água com corante Não era uma água com carvão Que as pessoas colocam ali carvão pra água ficar preta Não A história dessa água é muito Mas muito mais dark que isso Só que como eu não sou uma pessoa rasa Uma pessoa fútil, uma pessoa inútil Eu não vou passar esse vídeo inteiro bebendo água Óbvio Mesmo porque me poupe, né Mas sim, eu vou contar pra vocês o lado negro dessa água O lado realmente dark da água preta Se por acaso você ainda não ouviu falar Existe uma coisa dark, mas muito dark Acontecendo por trás dessa água preta E quando você menos perceber, ela vai brotar dentro da sua geladeira Essa água preta aqui, ó Ó, ela não tem corante, tá Ela é preta assim mesmo, não tem carvão Ela é preta Eu não sei se tá bom pra vocês, que é uma água preta Ultimamente tá uma moda de coisas pretas Coisas pretas é coisa chique Coisas pretas é coisa luxo Né, tem sorvete preto Tem o cookie preto Tem o donut preto E agora A água preta Essa água preta foi vista pela primeira vez no Emmy Awards Quando no ano passado Algumas celebridades começaram a beber essa água Durante a premiação Essa água fica preta porque eles adicionam Um tal de ácido fúvico nela Então é uma água normal Daquelas que você pega na torneira Só que eles adicionam um tal de ácido fúvico Dentro dessa água E como ele tem uma coloração amarela E uma coloração vermelha Ele acaba transformando ali em contato com a água A água numa cor preta Só que esse ácido fúvico Ele é extraído através da Biodecomposição De materiais orgânicos Ou seja, basicamente você tá bebendo lixo Petróleo, sujeira Qualquer coisa que você quiser chamar E pagando muito dinheiro pra isso, né Carol? Óbvio Coisas pretas são coisas de luxos Não Embora a graça por aí seja dizer Que essa água custa 50 reais E fazer todo mundo acreditar Que ela é a mais cara do mundo E consequentemente fazer todo mundo acreditar Que é uma coisa premium Que você tem que comprar Porque se você não comprar Você não vai ser luscious Isso é apenas uma maneira De fazer vocês de trouxa E subestimar a inteligência de vocês Mas eu aqui não subestimo A inteligência de ninguém A ideia aqui não é Obviamente fazer ninguém de trouxa Mas sim levar informações pra vocês Eu paguei por essa água 3,99 slot Que é a moeda da Polônia Fazendo uma conversão rápida Pela cotação de hoje Dentro do Google A gente pode perceber Que 3,99 slot Custam 4,15 reais 4,15 reais Aproximadamente 1 dólar Aproximadamente 80 centavos de euro Então quem falou pra vocês Que essa água custa 50 reais Mentiu E muito feio Porque até na pesquisa Do lugar mais caro Que eu encontrei na Polônia Uma garrafa dessa água De 2 litros Custa 10 slot Que é aproximadamente 10 reais Ou seja As pessoas gostam de fazer você de trouxa Mas Carol Qual é a dessa água? Bom Primeiro é fazer com que você beba Alguma coisa que pareça lixo Segundo De acordo com a embalagem da água Essa água possui um pH mais elevado Que ajuda você a regular o pH do seu sangue E fazer com que ele fique alcalino Além disso De acordo com a embalagem também Essa água possui eletrólitos Que ajuda o seu organismo A transportar nutrientes Mais rapidamente Para dentro das células Mas é óbvio Que essa água só virou um estouro mundial Porque ela foi vista Na mão das Kardashians E da Paris Hilton Parece que beber lixo Realmente é algo muito legal Entre as celebridades Mas fiquem tranquilos Porque essa água Não tem nem cheiro E nem gosto de nada A única diferença É que parece que você está bebendo Alguma coisa com muito ferro Sabe tipo gosto de sangue na boca? Pois é, exatamente Então é ótimo Para vampiros veganos E veganos que comem peixes também Mas é aí que está o grande problema As empresas lançam essas porcarias Colocam nas mãos Das maiores celebridades do mundo E fazem com que a gente acredite Que essas porcarias São realmente muito boas Para o nosso corpo E que isso aqui É uma nova tendência mundial E também com aquela estranha promessa De que isso faz bem para a sua saúde Se você entrar no site Das duas empresas Que produzem essa água hoje Que é a BLK E essa tal de Fulvica Você vai encontrar aqui Na descrição da composição da água Ela contém ácido fúvico E ácido úmico Que são obtidos através De decomposição de plantas De 80 milhões de anos atrás Basicamente você está tomando água de fóssil Você está tomando água de dinossauro Xixi de dinossauro Só que nem o ácido fúvico E nem o ácido úmico São necessários para o corpo humano Eles não existem Dentro do nosso sangue Não existe dentro do nosso corpo Então Simplesmente você bebe Ele passa por todo o seu organismo E é eliminado no seu xixi Juntamente com 3,99 reais por garrafa Ou 50 reais Dos canais que querem enganar vocês O fato de adicionar esses dois ácidos Dentro da água Não altera em nada Os benefícios nutricionais da água Que a gente bebe normalmente Porque não existe nenhum milagre Para o corpo humano A única maneira de fazer Com que os nutrientes sejam transportados Da melhor forma Para dentro das suas células É comendo coisas boas Ou seja Verduras Frutas Saladas Legumes Tudo que realmente tem nutriente Agora sem dúvida Beber uma água preta É muito mais legal Do que beber uma água normal Afinal de contas Beber água ficou chato hoje em dia Não sou eu que estou falando isso São as celebridades Que são contratadas Para fazer com que você beba Uma coisa que você nem quer beber Mas Carol Por que você fez esse vídeo Bom, em primeiro lugar Em nenhuma hipótese Isso é propaganda da água Eu comprei mesmo, sabe Com os meus quatro slots Em segundo lugar Foi porque eu achei essa água No mercado ontem E achei super curioso Falar sobre um assunto Que ninguém fala Muitas pessoas Vêm celebridades Usando produtos E comendo coisas E bebendo coisas por aí E a partir daí Começam a comprar Esses produtos Que as celebridades mostram Mas nem sempre a gente sabe O motivo pelo qual Esses produtos Estão sendo vendidos Vender uma água De quatro reais Para as pessoas É muito mais lucrativo Do que vender uma água De cinquenta centavos Para as pessoas Então é óbvio Que eu vou colocar Na mão de uma celebridade Fazer com que ela Faça propaganda E todo mundo vai achar Do dia para a noite Que beber água preta Faz bem para a saúde E eu achei curioso Resolvi trazer o vídeo Para vocês Porque afinal de contas Não é todo dia Que você vê uma água De chorume por aí Em terceiro lugar A minha ideia Não era ficar experimentando Água aqui nesse canal Porque todo mundo sabe Que a água não tem gosto de nada Não tem cheiro de nada E não deveria ter cor de nada Bom, pelo menos não deveria Mas essa aqui tem E também para mostrar para vocês Uma curiosidade De algo não convencional E aqui na Polônia Existem coisas muito diferentes Porque eu moro muito perto da Rússia E essa empresa Que faz essa água aqui Ela é russa E existem muitas coisas diferentes E se vocês quiserem Eu posso trazer mais coisas estranhas Para vocês aqui da Polônia Comentem aqui Porque eu estou pensando Em fazer tipo um especial Polônia Vídeo só da Polônia Contando para vocês As coisas mais malucas Que tem aqui Se vocês quiserem É claro Então comentem aqui nos comentários Para complementar E por último Existem estudos Sobre o efeito das cores No nosso organismo O efeito das cores No nosso cérebro, né? E através desse estudo Foi identificado Que algumas cores Provocam sensações diferentes Nas pessoas Por exemplo A junção da cor vermelha e amarela Num mesmo estabelecimento Provocam fome É por esse motivo Que o logo do McDonald's É vermelho e amarelo A cor verde Está relacionada à saúde Então pinta-se paredes de hospital As pessoas no hospital Utilizam jalecos verdes e tal Então tem várias cores Que remetem as sensações para nós E isso é uma estratégia Utilizada pelo mercado publicitário Então se o mercado publicitário Quer dar determinada ênfase Em alguma coisa relacionada Para vender mais Para fazer mais dinheiro Eles utilizam determinadas cores E a cor preta É a cor mais utilizada Quando quer dar-se noção de luxo Por esse motivo Essa água é preta Por esse motivo Essa água está na mão das Kardashians Para que as pessoas Tenham essa noção de luxo Ai, preto é luxo, né? Tanto que se vocês forem perceber As maiores marcas do mundo As mais caras As mais luxuosas O logo dessas marcas É preto Por exemplo Hugo Boss Por exemplo Givenchy Por exemplo Dolce & Gabbana É tudo preto Zara Tudo preto Porque é uma estratégia De que a cor preta Está relacionada ao luxo Então não se deixem enganar Por essas propagandas Por essas coisas bizarras Que a gente vê por aí Tá? E é isso que eu queria falar para vocês Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se você gostou já sabe Deixa um like Se inscreve no canal Se você for novo E me segue lá no Instagram É carolcapéoficial E lá eu posto sempre Essas coisas primeiro E tal E a gente dá muita risada Então se você não me segue lá Você está perdendo Um beijo para vocês E eu vejo vocês então No nosso próximo vídeo Tchau